Válido Éden formou Pátria de amor e luz Deixas meu ser ansioso Para encontrar Jesus Válido Éden formou Pátria que não tem para Ó como eu me sinto saudoso De Ti meu eterno ar Ser dos nossos anseios Hão de se realizar Não mais teremos receios Nem aflições pesar Válido Éden formou Pátria que não tem para Ó como eu me sinto saudoso De Ti meu eterno ar Junto ao trono divino Os salvos cantarão Doces acordes de um rio Que fala de perdão Válido Éden formou Pátria que não tem para Ó como eu me sinto saudoso De Ti meu eterno ar Válido Éden formou Válido Éden formou Válido Éden formou Obrigado.